Mais sangrentas revoluções das Américas. O período armado da Revolução Mexicana foi de 1910 a 1920 e deixou cerca de um milhão de mortos e exilados. Homens, mulheres, crianças, camponeses, operários, militares, burgueses, fazendeiros, políticos. Todos lutaram contra e a favor de um poder central que criaria o país que conhecemos hoje. Revolução Mexicana A Revolução Mexicana começou como uma proposta de mudança política, mas essa revolução política logo envolveu outras demandas sociais relacionadas sobretudo ao principal problema do país, que era a questão agrária. A Revolução Mexicana foi a primeira revolução social do século XX e que só pôde ser entendida a partir da experiência, por exemplo, da Revolução Russa. Era uma perspectiva geral, global, daquilo que se imaginava ser o despertar de uma nova era. Algumas razões da Revolução residem no governo de Porfírio Dias. Esse general do exército mexicano foi candidato à presidência duas vezes, em 1867 e 1871. Derrotado em ambas as ocasiões por Benito Juárez, ele decidiu optar pela força. Fracassou na primeira tentativa em 1871, mas em 1876 conseguiu tomar o poder. Assim, deu início ao novo período da história mexicana chamado Porfiriato, que duraria mais de 30 anos. A ditadura de Porfírio Dias foi um fenômeno degenerativo, pois cada vez mais e mais se consolidava não só um poder unipessoal, piramidal, como também uma série de situações de exploração e abuso vinculadas a essa estrutura de poder. Porfírio Dias governou o país ajudado por um grupo de políticos que o povo chamava de cientistas, por recorrerem a métodos racionais para a administração. Esse grupo possuía uma ideologia oposta à dos militares, que haviam ajudado Dias a tomar o poder. Porfírio Dias percebeu que para modernizar o país, para inseri-lo com êxito na economia mundial, era necessário outro tipo de pessoa, ou seja, pessoas cultas. Foi um grupo de políticos civis que hoje se chamariam tecnocratas, que conseguiu chegar até uma modernização que foi muito desigual e injusta socialmente, mas muito eficaz, econômica e politicamente. Em 1884, Porfírio Dias modificou a Constituição para poder se reeleger e se perpetuar no poder. Depois disso, foi reeleito sete vezes, todas com fraude eleitoral, um sistema que se tornou rotineiro para o povo mexicano. O Porfiriado tratou de eliminar e controlar qualquer tipo de oposição política que surgisse no país. Porfírio Dias concentrara em poucas mãos e em alguns poucos favoritos todo o poder econômico e todo o poder político. Ele conseguiu se manter no poder através de negociações com diferentes grupos e todos reconheciam Porfírio Dias como seu dirigente. Durante os 30 anos de governo, Porfírio Dias conseguiu tornar o México um dos países com maior taxa de crescimento, graças à ajuda dos cientistas. A população passou de 9 milhões para mais de 15 milhões de habitantes. As exportações aumentaram seis vezes e o governo conseguiu cancelar a dívida que o México tinha com os Estados Unidos. Porfírio Dias, em seus 32 anos de governo, promoveu o desenvolvimento econômico, criou um mercado interno, mas isso não se traduziu, não se desdobrou em bem-estar para o resto da população. Então, o que havia era um pequeno grupo de privilegiados muito rico e um grande país muito pobre. O país se dividia em regiões com qualidade diferenciada de crescimento. Ao norte, a mineração, que se dedicava a metais preciosos como ouro e prata, expandiu-se com metais não preciosos como o cobre, o chumbo e o zinco. No centro-sul, as indústrias agrícolas e testes cresciam bastante. E na região de Yucatán, desenvolvia-se a indústria do sisal. A economia toda crescia devido à chegada de empresas estrangeiras. As ferrovias, impulsionadas pelo capital estrangeiro, estenderam-se por todo o país, principalmente até o norte, onde ficavam as jazidas minerais. Os trilhos chegavam aos portos e, em alguns casos, cruzavam a fronteira dos Estados Unidos, um dos países interessados no México. Deram-se avanços tecnológicos e a mecanização da manufatura beneficiou a indústria agrária. Assim, as fazendas cresceram em tamanho e população. Devido à lei de desamortização das terras, as comunidades indígenas perdiam seus campos, que eram comprados a um preço muito baixo pelas fazendas. Assim, os camponeses tiveram de migrar para outras regiões para conseguir emprego ou, então, trabalhar para os fazendeiros em troca de casa e comida. As fazendas criaram um tipo de relação com os camponeses que os mantinha amarrados à terra. As lojas das fazendas lhes vendiam a preços fixos e a crédito de tal maneira que forçavam uma estrutura de alto consumo. O direito de greve não existia. Os trabalhadores eram perseguidos. Havia censura. A liberdade de imprensa era questionada. Não havia nenhum espaço para a dissidência política. Era uma sociedade sem oxigênio. Havia muita insatisfação. E então, se empregou muito um grupo armado chamado Os Rurais, uma polícia específica para o campo. Sempre que um fazendeiro se queixava de que havia um camponês rebelde, vinham Os Rurais, prendiam-no e levavam-no como soldado. Mas havia algo mais. Meu pai morava dentro do que era a propriedade do fazendeiro. E quando nessa mesma fazenda acontecia de sumir alguma coisa, O padre dava ordem para buscar as pessoas. Convocava-as por meio do sino para que se confessassem. Mas se o roubo era grave, então o que acontecia era que às 10 horas da noite a polícia entrava na casa do suposto delinquente. Eles o enforcavam e o deixavam exposto em alguma árvore à beira do caminho. Para que isso? Para intimidar, para que os demais não roubassem. Era uma forma de domínio da mente para que o povo estivesse sempre com medo. Dessa forma, o país se polarizou entre uma classe trabalhadora dominada e uma classe rica e poderosa. Fundamentalmente, as características de subordinação, escravidão, as condições de salário e de trabalho intoleráveis mostram o caldo de cultura que era o porfiriato para uma resposta revolucionária a uma situação insustentável no interior do país. E começaram a surgir homens muito valentes. Foi o grande início da insatisfação generalizada. O que foi motivo ou o que deu motivo para que se começasse a pensar em um movimento armado. se vangloriava de manter o México unido e em paz. No entanto, um número cada vez maior de mexicanos achava o custo dessa paz alto demais. os primeiros a passar da crítica à ação foram os irmãos Flores Magon, políticos e jornalistas naturais de Uaxaca. O início do século XX viu nascer neste país uma dissidência cada vez mais virulenta. No início, promovida pelos irmãos Flores Magon e uma proposta revolucionária com grande conteúdo social que tinha base urbana, mas que foi derrotada. Foram as primeiras expressões armadas de uma intenção revolucionária que, nesse sentido, é considerada precursora. Mas, por viver no exílio, esse grupo teve impacto político e militar menor no México. Além disso, com a radicalização que sofreu, o grupo de Flores Magon perdeu muitos adeptos, muitos aliados que buscavam uma saída mais moderada para o México, uma saída basicamente eleitoral. Em 1908, o presidente Dias foi entrevistado por James Krillman, um prestigioso jornalista americano da Pearson's Magazine. Na entrevista, Dias reconhecia que o povo já estava pronto para eleger seus próprios governantes e que ele se retiraria após o término do mandato. Isso renovou as esperanças de todos que ansiavam por uma mudança. Tanto os camponeses quanto a elite nortista viam com maus olhos o governo do ditador, um governo centralizado que impunha seus governantes nos estados do país e não permitia a ascensão política de nenhuma classe. os membros dissidentes das classes alta e média tentaram limitar a influência dos cientistas sobre Dias e propuseram Bernardo Reyes para a vice-presidência em 1910. Bernardo Reyes foi o militar mais importante do aparato de governo porfirista. No entanto, quando Porfírio Dias o elegeu como seu vice-presidente, ou seja, como seu herdeiro, um membro do grupo dos cientistas Os Reistas, primeiro se indignaram, se desiludiram e converteram esse sentimento em uma luta de oposição dentro do regime. Com o passar do tempo, eles foram se radicalizando até que em 1908, 1909, representavam a principal oposição ao governo de Porfírio Dias. Porém, o mais importante é que Reyes passou de seu principal aliado militar, o chefe nato do exército porfirista e se converteu em um adversário eleitoral muito importante. Porfírio Dias, vendo o grande apoio que Reyes recebia da classe média, negou-se a aceitá-lo como candidato e o enviou em missão militar à Europa. Um exílio disfarçado que Reyes podia aceitar ou recusar. Bernardo Reyes aceitou uma comissão que Porfírio Dias lhe impôs para estudar assuntos militares na Europa. Foi uma reação óbvia da parte de Porfírio Dias, pois temia equivocadamente que Reyes fosse seu principal inimigo, a maior ameaça. A classe alta e a classe média perderam o ânimo depois desse artifício, mas não por muito tempo. No norte do país, no estado de Coahuila, atendendo ao chamado da elite local e apoiando-se no que a declaração de Dias ao jornalista americano podia conter de verdade, um homem escreveu o livro A Sucessão Presidencial em 1910. Esse homem, Francisco Ignacio Madeiro, político e empresário agrícola, nasceram no seio de uma família abastada. Madeiro pertencia à família que talvez fosse a mais rica do México e a mais moderna. Possuíam fazendas, mas também tinham indústrias, investimentos financeiros e eram considerados aliados do regime. Então, ninguém teria imaginado que Madeiro, membro dessa família, poderia se tornar um revolucionário. Francisco e Madeiro, além de membro dessa família, era um liberal. Estudou na Europa e nos Estados Unidos. Além disso, voltou simpatizando com as correntes espíritas. Então, Madeiro, durante uma experiência mediúnica, escreveu a frase Amarás ao próximo como a ti mesmo. E em suas memórias, ele conta que, nesse momento, ele compreendeu que devia se dedicar à política. Porque, para que o povo mexicano pudesse evoluir espiritualmente, antes precisava ser livre. E para que fosse livre, era necessário democracia. Depois das declarações de Dias e da publicação de seu livro, Madeiro criou um partido anti-reeleicionista para concorrer com o presidente Dias, que já mudara de ideia e voltara a se candidatar às eleições. O partido de Madeiro recebeu o apoio dos reiistas desiludidos. Pela primeira vez, ao longo de mais de 30 anos no poder, Porfírio Dias enfrentou uma oposição autêntica. Isso é muito importante, porque não somente aumentou o número de opositores à reeleição, como surgiram quadros que provinham do setor político, quadros que tinham experiência. Então, deixou de ser um movimento de uma sociedade civil inexperiente, alheia ao processo político. E combinaram viajar por diversos pontos do país, atravessar o território nacional para organizar clubes contrários à reeleição. E entre 1905 e 1909, ele estabeleceu contato com as pessoas independentes de todos os estados. Foi despertando muita simpatia. Madeiro era uma pessoa de baixa estatura, de voz estridente e, contudo, tinha um forte carisma. Estava sempre acompanhado da esposa. Tinha uma rede de pessoas com as quais trocava cartas buscando apoio para poder se organizar nacionalmente em 1909. de maneira de maneira nacional. Francisco Madeiro queria conseguir para seu estado a autonomia local que o governo central negava ao impor os governadores a partir da cidade do México. Uma vez conquistada a autonomia, Madeiro pretendia alcançar o poder político. No início, Porfírio Dias pensou que Madeiro não lhe causaria problemas e que com as eleições fraudadas ganharia facilmente. Mas o adversário continuava conquistando adeptos e, quando passou pela cidade de San Luis Potosí, o governo decidiu prendê-lo sob a acusação de insuflar a rebelião e desacatar as autoridades. Estando na prisão, Madeiro não poderia ser eleito. Madeiro permaneceu na prisão e se deu conta de que pacificamente, por meios legais, não conseguiria nada. E assim, Madeiro começou a pensar em como se rebelar. As eleições se deram em 21 de junho de 1910 e Porfírio Dias voltou a se eleger presidente mediante a fraude. Essas eleições foram a prova de que não havia saída política e eleitoral contra a ditadura porfiriana e eles optaram pelo caminho da insurreição. Madeiro conseguiu escapar da prisão e cruzou a fronteira para se refugiar na cidade de San Antonio, no Texas. No exílio, uniu-se a vários líderes dos clubes anti-reeleicionistas que foram a seu encontro no Texas. em seu esconderijo elaborou o plano de San Luis Potosí. O plano de San Luis Potosí talvez seja o único plano revolucionário no mundo que fixou um dia preciso e uma hora exata para a revolução. Então, dizia que a revolução começaria no domingo 20 de novembro às 6 da tarde e os locais que estivessem distantes das vias de comunicação começariam um dia antes. E, curiosamente, esse chamado à luta armada seria respondido não pelas regiões urbanas, pela classe média culta que estava desgastada politicamente pela derrota do magonismo, e sim foi respondido basicamente em centenas de pontos do país por dirigentes comunitários camponeses. A revolução explodiu em novembro de 1910. Desde a entrevista que Porfírio Dias considera a Krillman, os ânimos no país haviam mudado. Após a fraude nas eleições de 1910, a esperança de que o ditador entregaria o poder pacificamente começou a se esvair. Nos Estados Unidos, Francisco Madeiro enviou cópias do plano de São Luís a todos os clubes políticos anti-reelecionistas para que juntos conquistassem a vitória. Madeiro fez um chamado às armas, e quem atendeu o seu chamado não foram seus antigos simpatizantes, os membros do partido nacional anti-reelecionista. Os que aceitaram seu chamado foram grupos rurais concentrados em certa região do país que tinham outros objetivos. Interessava-lhes menos a não-reeleição de Porfírio Dias que a obtenção da terra. Vários movimentos que se opunham ao antigo regime aderiram ao plano de São Luís. Entre eles, o grupo de Francisco Pancho Villa e Pascual Orozco no norte do país e o grupo de Emiliano Zapata no centro-sul. Então, podemos dizer que Emiliano Zapata foi um camponês, mas realmente não era um camponês dos mais pobres. Ele era alguém que havia obtido algum sucesso, um rancheiro de classe média e penso que isso o ajudou a se transformar em um líder. Ele também viajava bastante, transportava mercadorias entre diferentes povoados e tinha amplos contatos. Isso o ajudou quando começou a revolução. Emiliano Zapata, o caudilho do sul, foi um dos líderes da Revolução Mexicana. Nasceu em San Miguel Anenequilco, distrito de Ayala, no estado de Morelos. Já em setembro de 1909, os anciões que compunham o conselho regente de seu povoado haviam admitido que não eram capazes de sair da crise iniciada pela lei de desamortização que havia causado a perda de suas terras. Entregaram o poder a Zapata, que foi eleito presidente da Junta da Defesa das Terras. A partir de então, ele estudou os documentos que garantiam o direito dos povoados às suas terras e se transformou em dirigente agrícola de Morelos. No zapatismo, tratam-se de povoados ancestrais, arraigados à terra e que precisamente são movimentos armados pela defesa dessas terras que lhes foram usurpadas. Zapata queria que os povoados vivessem em paz. Como disse John Womack, Zapata fez uma revolução para que as coisas continuassem iguais, para que não se transformassem. Ao norte do país, no estado de Chihuahua, outra insurreição ganhava corpo sob a liderança de Pascoal Orozco e do carismático caudilho Francisco Villa. Os dois líderes tinham origens muito diversas. Pascoal Orozco nasceu em uma fazenda e se dedicava a transportar metais. Assim, em pouco tempo, conseguiu sua própria mina de ouro. Por outro lado, Francisco Villa, nascido com o nome de Doroteo Arango, teve de sair de sua cidade natal, Durango, para se refugiar em Chihuahua, onde mudou de nome e se dedicou a uma vida dupla. Trabalhava como tropeiro para empresas estrangeiras, camponeses. Mas também praticava o furto de gado, uma atividade que, aos olhos de muitos, não constituía um crime, já que as terras onde o gado pastava haviam sido subtraídas dos camponeses. Villa era um homem que mal sabia escrever. Montava a cavalo, apoiando-se primeiro de um lado, depois de outro, e era capaz de passar horas e horas e horas cavalgando com esse método. Era abstênio, ao contrário do que se pode pensar, e destruía as adegas quando entrava em um povoado. Gostava de refrescos de morango e ia saboreá-los em El Paso com uma elite. Pode imaginar? Era um personagem alto. Nós o imaginamos em preto e branco e achamos que era moreno. Mas era o que no México se chama Guero de Rancho. Tinha cabelo castanho cacheado. Entrava com suas cartucheiras e dizia Dois refrescos de morango eram personagens singulares. Os viístas eram um movimento com maior diversidade social e era justamente isso que Pantiovia representava. O zapatismo era um movimento de classe com um objetivo muito mais claro, resumido por terra e liberdade. Pantiovia nunca escrevia o que queria. não era tão claro. Os historiadores discutem até que ponto ele queria fazer a reforma agrária. Até que ponto lhe importavam vários aspectos da reforma social. A semelhança era que os dois tinham ligações com as pessoas das classes mais baixas. Ambos eram líderes populares. Na história da Revolução, eles são os que foram mais mitificados de certo modo. perto da data marcada no plano de São Luís, Madeiro cruzou a fronteira e voltou ao México. Em 20 de novembro ocorreram vários conflitos em diferentes estados do país, como Chihuahua, Guauí, Veracruz, Morelos e Guerreiro. Foi a faísca que desencadeou a Revolução Mexicana. Zapata, devido ao lugar ou à região onde agia, preferia adotar táticas de guerrilha. Francisco Via tinha toda uma divisão com muitos milhares de soldados e enfrentava o governo em grandes combates. mas, no fundo, os dois eram representantes das pessoas humildes. Conforme surgiam notícias de grupos revolucionários que tinham sucesso, a insatisfação social que existia tanto na classe baixa quanto na média, claro, e também boa parte da classe alta, começou a se manifestar e elas foram se unindo. Os zapatistas aderiram ao plano de São Luís devido à oferta de devolver aos povoados as terras que os fazendeiros haviam usurpado. A recuperação das terras de que falava Madeiro, eles entendiam como uma demanda ancestral nascida com a conquista. Uma matéria pendente havia quatro séculos e que era a reivindicação dos camponeses. Todos os chefes das forças revolucionárias de Morelos se reuniram e nomearam Emiliano Zapata chefe supremo do movimento revolucionário do sul que depois passou a se chamar Exército Libertador do Sul. Assim, a figura e o poder de Zapata foram estabelecidos. Era o chefe de uma das zonas de guerra mais estratégicas por estar próximo à cidade do México, centro do poder político e por ter acesso às vias de entrada e saída do Distrito Federal. No norte do país a insurreição ganhou força especialmente em Chihuahua sob o comando de Via e Orozco. Por onde Via passava desmontava as estruturas oligárquicas ou destruindo-as como no caso de Chihuahua e Durango ou as obrigando a pagamentos constantes de direitos de exploração. sempre com a contradição de que o norte não podia romper com os Estados Unidos porque eram sua base material. A revolução no México se deu em um país em que não havia fábricas de munição. Portanto, para dar um tiro a bala sempre tinha que vir de outro lugar. E assim foi preciso criar uma rede de contrabando e durante vários momentos houve um bloqueio armamentista. A rede de contrabando era imensa. Durante vários meses os revolucionários enfrentaram um exército de Dias até que Via e Orozco atacaram e tomaram Ciudar Juárez contrariando as ordens de Madeiro. A tomada de Ciudar Juárez foi a batalha mais importante de toda a luta militar antireelecionista contra Porfírio Dias. O destino do país dependia de várias insurreições armadas pequenas mas de uma só batalha ao norte no extremo do país na fronteira. Parece absurdo que uma revolução se definisse na periferia e não no centro. Não é mesmo? Mas foi assim. Foi assim que a revolução foi arregimentando pessoas apesar da questão não muito clara do objetivo da revolução. mas devia-se ao repúdio pela forma com que os fazendeiros e seus capatazes tratavam o povo. Após a tomada de Ciudar Juárez em pouco tempo os adversários do regime ditatorial conquistaram Chihuahua e Barra Califórnia regiões do norte do país e a zona costeira de Veracruz. Os madeiristas começaram uma guerra de guerrilha que aos poucos se tornou uma guerra de concentração. E mesmo que fugissem antes que chegasse o exército federal aos poucos reuniram forças suficientes para travar batalhas com o exército federal. Em Torreón derrotaram-no em 15 de maio. Em Coaltla derrotaram-no e se aproximaram de Cuernavaca e do Distrito Federal. Haviam tomado água prieta e Guala também até que o exército federal foi totalmente ultrapassado. O ditador enviava cada vez mais exércitos para combater os sublevados. Mas os rebeldes contavam implicitamente com o apoio dos Estados Unidos que enviavam tropas através da fronteira e barcos até os portos mexicanos para reforçar as leis de neutralidade. Porfírio Dias convenceu-se de que não contava com o apoio norte-americano, que não contava com o apoio das classes altas do país, que não contava com um exército tão eficiente. E então a possibilidade de renúncia tornou-se probabilidade. Em 21 de maio de 1911 em Ciudad Juárez os madeiristas chegaram a um acordo com os representantes de Dias que viajaram para acabar com o conflito. A aposta política de Madeiro era que a revolução terminaria e que ele assumiria o poder presidencial com o lema do sufrágio efetivo da não-reeleição. E com isso daria início à vida política do México moderno. Para Madeiro, o pior que poderia acontecer com o México seria outra revolução, porque uma revolução sempre é feita por alguém e os revolucionários sempre cobram da pátria seus serviços muito caros. Então, ele não queria uma revolução e sim uma luta pacífica. Em 25 de maio de 1911, Dias renunciou. Leon de la Barra foi nomeado presidente interino na suposição de que ele pacificaria o país e convocaria eleições. depois de firmar o pacto e diante de novos distúrbios na cidade do México, Porfírio Dias embarcou para Paris, onde morreria quatro anos depois. O governo provisório de Francisco Leon de la Barra, segundo o pacto, iria de maio até novembro de 1911, quando ele convocaria eleições gerais e entregaria o poder. Como era um presidente interino, a lei indicava que tinha como tarefa estabilizar o país politicamente mais uma vez para poder convocar eleições. Mas, ele fez algumas jogadas um pouco estranhas. Madeiro foi ao estado de Morelos encontrar-se com Zapata, que não queria licenciar suas tropas. E enquanto Zapata e Madeiro conferenciavam, Leon de la Barra enviou um grupo do Exército Federal comandado por Victoriano Huerta para atacar os zapatistas, esperando que Zapata se sentisse traído e fuzilasse Madeiro. E desse modo, resolveria o problema. O Exército Federal, a mando de Victoriano Huerta, formou um cerco ao redor de Via de Ayala, onde estavam os rebeldes. Emboscados, esperaram que Zapata se rendesse e depusesse as armas, como pedia Madeiro. O combate teve início às três da tarde e prosseguiu até o anoitecer, quando Zapata bateu em retirada. pela Barra, que representava o antigo regime, fez com que Zapata desconfiasse de Madeiro. Mas também é preciso reconhecer que agiu institucionalmente. Organizou as eleições em que Madeiro arrasou, reconheceu a vitória de Madeiro e se submeteu à legalidade e à institucionalidade. Nas primeiras eleições depois do porfiriato, Madeiro praticamente não teve oposição e foi eleito presidente por uma maioria esmagadora, enquanto Pino Soares foi o vice-presidente eleito. Em 6 de novembro de 1911, Francisco Madeiro tomou posse da presidência da República. Uma de suas primeiras medidas foi decretar uma lei pela qual o presidente e o vice e os governadores dos estados não podiam ser reeleitos. Então, a política de Madeiro, embora contrariando seus conselheiros, era abrir completamente, abrir-se totalmente para as liberdades cívicas. Era um governo muito criticado, um governo o tempo todo impugnado, ridicularizado pelas caricaturas políticas. E ele permitia. E isso causou muitos problemas do ponto de vista simbólico, porque sua presidência começou realmente a perder força. O governo de Madeiro sofria o assédio da imprensa, da oposição legislativa e da permanente conspiração dos porfiristas, que com seus cargos no governo e seu poder econômico, faziam oposição ao presidente. Madeiro recebia, por um lado, as queixas dos fazendeiros contra os camponeses, que chamavam de usurpadores. E, por outro lado, as reclamações dos camponeses, encabeçadas pelos antigos líderes dos exércitos revolucionários, principalmente Emiliano Zapata, que pediam, agora mais do que nunca, a autonomia local e o governo de seus estados. Zapata estava convencido de que, se o presidente quisesse, teria devolvido aos povoados as terras que haviam perdido para as fazendas, para os fazendeiros. No entanto, Madeiro disse a Zapata que a questão precisava passar por um processo legal. Não podia ser da noite para o dia, nem por um ato de autoridade justamente ditatorial, ignorando as leis. Não era isso que Madeiro propunha. Bem, Madeiro queria que Zapata entregasse as armas. mas, que mudança oferecia? Que mudança estava realizando? Então, Zapata e seus homens subiram as montanhas do estado de Puebla e foi lá que eles elaboraram o plano de Ayala. Madeiro não podia satisfazer as demandas que sua própria mobilização havia criado de maneira que ocorreram novos levantes. O plano de Ayala é explícito. A terra para quem trabalha. Essa ideia central se tornou mais complexa envolvendo a recuperação das terras comunitárias, a ruptura com a estrutura das fazendas. Ao mesmo tempo, no norte, houve uma revolta estranha em que se uniam as reivindicações agrárias com os grupos da velha oligarquia que se reorganizavam e resistiam, chefiados por Pascual Orozco. Acossado pelas forças de Zapata ao sul e por Pascual Orozco ao norte, Madeiro lançou mão do último recurso que lhe restava, o Exército Federal. Sob o comando do general Victoriano Huerta, as tropas federais se mobilizaram para reprimir os insurgentes. No entanto, o golpe de misericórdia ao governo madeirista não viria dos rebeldes que se negavam a depor as armas, mas do próprio Exército Federal. A segunda fase da Contra-Revolução foi um golpe militar na cidade do México, chefiado pelo que restara do Exército porfirista que não fora tocado por Madeiro, porque logo que tomou o poder, Madeiro negociou e deixou o Exército como estava. E assim se deu um violento golpe de Estado. Entre 9 e 18 de fevereiro de 1913, a cidade do México foi palco de sangrentos combates que deixaram centenas de mortos. Esses episódios ficaram conhecidos como A Dezena Trágica. As forças que apoiavam a rebelião de Bernardo Reyes tomaram a citadela, um lugar onde havia instalações militares no centro da cidade do México, na assim chamada Dezena Trágica. Madeiro tratou de sitiá-los e entregou o comando das tropas da cidade ao general Victoriano Huerta. Mas esse general, através da Embaixada Americana, entrou em conluio com os rebeldes, aprisionou o presidente Madeiro com uma jogada política e o obrigou a renunciar. Com a renúncia, Huerta tomou o poder. Do ponto de vista legal, era tudo aceitável, mas, na verdade, fora um golpe de Estado. O presidente Madeiro e o vice Pino Soares estavam presos esperando que Huerta decidisse o que fazer com eles. Na noite de 22 de fevereiro de 1913, as tropas do exército iniciaram a transferência dos prisioneiros para o cárcere do Distrito Federal. No caminho, os militares simularam um ataque e aproveitaram a ocasião para fuzilar Madeiro e Soares. A cidade do México e a imprensa celebraram esse assassinato planejado por Huerta, o novo presidente da nação. A partir de então, surgiu uma nova experiência revolucionária. Implantou-se a ditadura de Huerta na cidade do México e o velho madeirismo foi evoluindo e se construindo contra Huerta. Aí sim, o sangue correu de maneira terrível. É terrível. À medida que foi ganhando forma, o governo de Victoriano Huerta mostrou que sua política era igual à do antigo regime de Porfirio Dias em termos econômicos e agrários. Huerta pediu empréstimos ao exterior, mas em vez de usá-los para impulsionar a economia do país que estava em queda desde o início da Revolução, grande parte desse capital foi destinada ao exército para aumentar seu poderio e assim enfrentar as rebeliões que se anunciavam. Foi nesse momento que surgiram as concentrações e as organizações que se tornariam paradigmáticas. As imagens da Revolução Mexicana, os grandes comboios ferroviários em cujo alto iam os revolucionários acompanhados de suas mulheres, as adelitas, como eram chamadas. São dessa etapa. Formaram-se grandes corpos de exército e então houve grandes batalhas, grandes combates e é por isso que a segunda etapa armada da Revolução Mexicana é muitíssimo mais violenta que a primeira. Foi quando surgiram as figuras que seriam chave nesse processo revolucionário. Um obscuro governador em Coahuila, Venustiano Carranza, um dos poucos governadores que mantiveram a legalidade madeirista. Via, em Chihuahua, que se tornou a força hegemônica reunindo dezenas de guerrilhas. Álvaro Obregón e a pequena burguesia sonorense com uma ampla frente de classes. E essas forças começaram a avançar militarmente contra o velho exército, agora da ditadura, na fase mais violenta da Revolução. Conforme esses exércitos avançavam para o centro do país, eles expulsavam os políticos huertistas dos estados e também derrubavam as elites regionais e estabeleciam novos pactos com a classe média e com setores populares. Então, era uma luta por um lado contra o exército de Huerta, mas também era uma luta contra elites locais e contra um aparato político regional em todos esses âmbitos. Victoriano Huerta teve de enfrentar graves problemas militares, como a oposição zapatista no sul e as milícias de Francisco Villa em Chihuahua. No noroeste do país, o governador de Coahuila, Venustiano Carranza ganhava cada vez mais importância entre os revolucionários. Venustiano Carranza era membro da elite política local de Coahuila. Foi um dos muitos reistas que se desiludiram com Porfírio Dias e que o enfrentaram. E isso dá uma importante característica à Revolução Mexicana. Não podemos pensar que a Revolução Mexicana foi uma luta estritamente popular, unicamente com bases camponesas. Não. É preciso entender o que a Revolução Mexicana teve desde o início. Muitos líderes, como Madero e Venustiano Carranza. Muitos líderes da classe alta ou da classe média vinculados às elites econômicas ou com as elites políticas. A partir do estado de Morelos, Zapata trocava cartas com via para organizar a derrota de Huerta. Venustiano Carranza tratava de organizar o exército revolucionário embora receoso dos outros caudilhos. Venustiano Carranza lançou o plano de Guadalupe para combater Victoriano Huerta e retornar à ordem constitucional. Por isso, se chamavam constitucionalistas. Em torno de Venustiano Carranza se reuniram vários caudilhos regionais, alguns de muito prestígio, como Pantiovia, e também homens de grande clareza política, tanto do centro como do que se passou a chamar de esquerdas. E formaram um grupo político no qual Venustiano Carranza era o principal chefe. Carranza conseguiu atrair via para suas fileiras, apesar do caráter rebelde e insubmisso do líder nortista. Zapata, por sua vez, nunca reconheceu Carranza e continuou a travar sua luta contra Huerta no sul. Enquanto a atividade zapatista afetava diretamente a cidade do México, no norte os constitucionalistas conseguiam importantes vitórias contra Huerta e avançavam para o centro do país. Os constitucionalistas de Carranza contavam com o apoio de outro ator político fundamental na região, os Estados Unidos da América. A relação de Venustiano Carranza com os Estados Unidos variou ao longo dos anos. Em um primeiro momento, em 1913, os Estados Unidos viam Venustiano Carranza como líder de um movimento que controlava política, social e militarmente o norte do país. E no norte do país estavam concentrados os investimentos norte-americanos. Os Estados Unidos preferiam negociar com um revolucionário de perfil mais moderado com experiência política, com certa legitimidade, como o Venustiano Carranza, a negociar com revolucionários mais populares e imprevisíveis em certo sentido como Panteovia ou Emiliano Zapata, com quem os Estados Unidos tinham poucos elos, pois não havia fronteira investimentos americanos na região de Morelos. Com o pretexto de um conflito armado entre forças uertistas e norte-americanas que vigiavam a região petroleira de Tampico, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, ordenou a ocupação do porto de Veracruz, o que se deu em 21 de abril de 1914, quando uma numerosa frota atacou e invadiu essa cidade portuária. As tropas federais fugiram dez minutos depois do início do bombardeio. A invasão norte-americana de Veracruz se deu em abril de 1914 e teve vários objetivos. Primeiro, os Estados Unidos sabiam perfeitamente que cresciam as diferenças entre Venustiano Caranza e Francisco Villa. Para os americanos, o risco era que o enfrentamento entre Villa e Caranza aumentasse de tal maneira que ou começaria uma guerra entre eles ou simplesmente Villa decidiria não participar da revolução contra Huerta. Qualquer uma das possibilidades resultaria na permanência de Huerta no poder por mais tempo. Um segundo elemento era que os Estados Unidos sabiam perfeitamente que também chegavam armas da Europa para o governo de Huerta. Então, decidiram impedir a chegada dessas armas para depois dizer nós também colaboramos para a derrota do huertismo e para a instalação do novo governo e, portanto, temos direito de exigir concessões. Pensavam em seus investimentos e na futura política petroleira. e na futura política petroleira. A política agrária de Emiliano Zapata continuava viva em Morelos, pois não havia sido sufocada pela repressão exercida pelo poder central. Ao mesmo tempo, Pancho Via e sua divisão do norte intensificavam as ações armadas. Os exércitos constitucionalistas marcharam sobre a cidade do México a partir de três rotas. Uma vinha do noroeste de Sonora, Sinaloa, descia pela costa do Pacífico e, mais ou menos, em Jalisco, dobrava-se e avançava para o centro do país. Outro exército muito importante, o constitucionalista do noroeste, avançou pela zona de Nuevo León, Tamaolipas e entrou no centro do país via San Luis Potosí. E havia uma terceira força muito importante que, digamos, desceu pelo centro por Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas e de lá dirigiu-se à cidade do México. Esse último grupo era liderado por Francisco Via. Venustiano Caranza não queria que a cidade do México fosse tomada por um exército que formalmente era constitucionalista, mas que tinha uma liderança e um contingente muito mais popular que era Vista. A tomada de Zacatecas foi o que causou o início do rompimento entre o senhor Caranza e o general Via. Os generais do senhor Caranza fracassaram algumas vezes em tomada. Quando Via surgiu como chefe da divisão do norte e quis tomar Zacatecas, o senhor Caranza o impediu de todas as maneiras possíveis para não compartilhar a glória, digamos assim. Mas Via planejou a tomada para abastecer seus trens de carvão, armas e tudo de que precisava e tomou Zacatecas. acho que foi uma das tomadas mais importantes, pois quebrou a espinha dorsal do exército federal. Apesar das dissidências e desconfianças que existiam entre os diferentes líderes revolucionários, as ações convergentes dos exércitos de Caranza e Villa no norte e das guerrilhas zapatistas no sul acabaram encurralando o governo de Huerta e finalmente fugiu em 14 de julho de 1914. Caranza marchou sobre a cidade do México e em 20 de agosto os constitucionalistas ocuparam a cidade e deram início a uma nova etapa do processo revolucionário. Em 20 de agosto de 1914 Venustiano Caranza entrou na capital do país e assumiu a presidência provisória da república. Assim cumpria-se o plano de Guadalupe e aparentemente terminava a guerra. No dia seguinte Caranza enviou o general Álvaro Obregón a Chihuahua para negociar com Pancho Villa o reconhecimento de seu governo. Com os zapatistas assumiu uma posição semelhante à de Madeiro. Exigiu submissão incondicional. O exército libertador do sul por sua vez reafirmou sua bandeira de luta o plano de Ayala segundo o qual uma convenção de chefes revolucionários de todo o país devia eleger o governo provisório da república. A posição de Villa e Zapata era uma ofensa para Caranza e já anunciava os conflitos futuros. é uma guerra típica de todos os processos revolucionários da história. Primeiro, todos esses exércitos se aliaram para vencer um inimigo comum que era o antigo regime. Uma vez derrotado o antigo regime ou seja o governo de Vitoriano Huerta sobreveio uma guerra que era previsível que era a guerra entre os exércitos revolucionários antes aliados para que cada um deles tentasse impor seu modelo revolucionário. O modelo de Villa o de Zapata que se aliaram temporariamente e o modelo de Venustiano Carranza. Em outubro de 1914 Carranza tentou realizar uma convenção de líderes revolucionários na cidade do México. Mas Villa e Zapata se negaram a participar pois a reunião seria na capital controlada pelas forças de Carranza e aceitou então transferir a convenção para a cidade de Águas Calientes. Zapata não reconheceu a soberania da Assembleia e exigiu que Carranza renunciasse ao poder executivo. Enviou uma comissão para Águas Calientes mas sem o caráter de delegados. Havia um setor da convenção de revolucionários da classe média de políticos profissionais e de políticos revolucionários. A eles foi atribuído formalmente o poder executivo da convenção mas suas relações suas semelhanças com Zapata e Via eram mínimas e portanto estavam condenados a uma rápida separação. Quando o plano de Ayala foi aprovado em Águas Calientes o carrancismo passou por um momento difícil. Carranza e Obregón viram na Assembleia que eles mesmos haviam convocado como suas propostas não encontravam eco. Aumentava a força dos setores mais radicais da revolução cimentada pela unidade embora frágil entre Via e Zapata os líderes dos exércitos revolucionários do norte e do sul. derrotados na convenção Carranza e Obregón abandonaram a capital e fugiram para Veracruz. Na convenção revolucionária decidiu-se que alguém precisava se encarregar do poder executivo e Eulálio Gutierrez era o personagem capaz de aglutinar e negociar com ambos os grupos permitindo que os dois caudilhos se retirassem com suas tropas. Na verdade quem tinha o poder político eram ambos Via e Zapata. Eulálio Gutierrez tinha um poder muito limitado que impediu que seu governo fosse aceito. O período que vai de junho a dezembro de 1914 são meses interessantíssimos na cidade do México porque ao longo desses quatro ou cinco meses a cidade passava temporadas nas mãos dos constitucionalistas depois vieram os exércitos da convenção com Via e Zapata. Não havia uma autoridade organizada na cidade. No final de novembro de 1914 as forças zapatistas ocuparam os bairros ao sul da capital e chegaram até o Palácio Nacional enquanto as tropas de Via se instalavam nos seus arredores. Pancho Via enviou uma carta a Zapata dizendo não entrarei na capital da república com as forças sob meu comando se não tiver o prazer de fazê-lo a seu lado pois quero que todos vejam que estamos unidos fraternalmente e dispostos a fazer todo tipo de esforços e sacrifícios para o bem-estar e tranquilidade de nossa pátria pela qual temos lutado tanto você nas montanhas do sul e eu nas estepes do norte. Na cidade do México o novo presidente provisório Eulálio Gutiérrez assumia o poder mas outra cena chamava muito mais a atenção. O povo da capital recebeu o general Francisco Villa e deram vivas quando pela estrada de Cuernavaca surgiu a comitiva do general Emiliano Zapata. A guarda do exército libertador não conseguia conter o turbilhão humano. Todos queriam se aproximar dos chefes rebeldes e apertar suas mãos. Os dois líderes se reuniram no palácio de Xochimilco ao meio-dia de 4 de dezembro de 1914. As alianças entre Zapata e Guia e suas brigas com outros políticos da classe média na convenção são facilmente explicáveis. Eles reconheciam que eram inexperientes em política encontraram-se nos arredores da cidade do México no final de 1914 e a conversa foi impressionante. Disseram que preferiam ficar nos acampamentos, preferiam a vida revolucionária, chegaram a dizer que não gostavam de andar em plataforma sobre as calçadas. Queriam dizer de modo metafórico que não estavam capacitados para organizar um governo. quando Guia e Zapata entraram na cidade do México, tiraram essa fotografia tão famosa na cadeira presidencial. Não sabiam o que fazer com ela e foram embora. Zapata para Morelos e Guia com seus exércitos. Houve um acúmulo de acidentes nos processos históricos que não torna simples o motivo de não quererem o poder. Quando sentaram na cadeira presidencial, foi para rir e zombar dela, daquele símbolo do poder. Mas aquela não era a cadeira presidencial. Era uma poltrona, parte da velha tradição das poltronas dos palácios que começaram com o império. Zapata e Guia podiam ter sido dois grandes governantes. Não havia ambição neles, ambição pessoal. Não havia ambição em eles, ambição pessoal. mas, infelizmente, tampouco havia uma visão política. Apesar de eleito com o apoio de Villa, Eulálio Gutiérrez deu início a uma nova traição ao conspirar a favor de Carranza e Obregón. Quando soube da situação, Villa voltou à capital e expulsou o presidente Gutiérrez poucas semanas depois que este assumiu o poder. No início de 1915 parecia que Villa e Zapata haviam vencido a disputa. Carranza e Obregón não estavam derrotados. Em Veracruz construíam um poderoso exército e preparavam o contra-ataque. Teve início a penúltima fase da Revolução Mexicana, a dos convencionistas contra os constitucionalistas, ou de Villa e Zapata contra Carranza para simplificar. Após a fuga do presidente provisório Eulálio Gutiérrez em janeiro de 1915, os partidários de Villa tomaram o poder na cidade do México. Tudo indicava que o destino da Revolução estava nas mãos de Villa e Zapata. Parecia que Pantiovia e Emiliano Zapata haviam vencido a guerra e controlavam o país. Quando, na verdade, Venustiano Carranza em Vela Cruz começava um esforço de guerra em que a política tinha um papel central e começou a se cercar de aliados de maneira que os exércitos populares ficaram divididos. Pantiovia no norte e Emiliano Zapata no sul e o controle das regiões produtivas mais importantes era conquistado por Carranza até restar aos outros dois líderes apenas grupos guerrilheiros. O principal general de Carranza Álvaro Obregón iniciou uma campanha no norte do país com o objetivo de destruir o exército de Villa. As operações militares duraram meses e trouxeram consequências nefastas para a população que suportava cinco anos de guerras contínuas. Com o passar do tempo deixaram de produzir. A indústria açucareira estava destruída. O nível de produção caiu profundamente. A população também caiu mas não tão rápido. Houve na época escassez de alimentos. os soldados de Carranza chegavam aos povoados e queimavam as reservas de milho ou assassinavam as pessoas. Foi realmente um grande sofrimento para o povo. Um grande sofrimento para o povo. O presidente dos Estados Unidos Woodrow Wilson pediu aos revolucionários que fizessem as pazes em nome do povo mexicano. Via aceitou imediatamente o chamado à reconciliação. Mas agora os carrancistas tinham mais motivos para continuar lutando. Seu exército chegava a 100 mil homens superando em número os 40 mil vihistas e os 20 mil zapatistas que continuavam a lutar. Entre abril e julho de 1915 o exército de Carranza derrotou Odevillea em Celaya, Guanajuato, León e Águas Calientes. Aqui em Água Preta em Sonora na fronteira com o Arizona o governo americano permitiu o transporte de tropas federais para combater o general Via em Água Preta. Do lado americano lançavam refletores para o lado mexicano de onde vinham as forças de Via e foi uma derrota total. Houve uma grande hostilidade contra o general Via porque o estavam atrapalhando. Estavam contra ele. Os americanos mudaram. Carranza havia conquistado o poder e com o apoio do governo americano convidou os partidários de Via e de Zapata a se unirem sob sua autoridade. Ambos os líderes se negaram a depor as armas e a luta continuou. Ao mesmo tempo Carranza publicou seu programa de governo que propunha além da restituição de seu poder como presidente algumas reformas agrárias que até então o carrancismo havia ignorado. Então nesse momento Carranza abandonou sua postura de não atender as questões sociais até o triunfo da revolução e começou a legislar sobre questões relacionadas com os conflitos sociais. em 6 de janeiro de 1915 Carranza aprovou a primeira lei que atendia a questão agrária e com isso começou a se apossar das bandeiras do zapatismo. Então Carranza não só atendia a questão agrária como também tinha uma política de estado coisa que Zapata não tinha. Ele tinha uma proposta agrária mas não um projeto de estado. O governo dos Estados Unidos convocou uma reunião pan-americana com representantes de Argentina, Brasil, Chile, Bolívia, Guatemala e Uruguai para tentar resolver o conflito mexicano. Em 9 de outubro de 1915 os representantes dos países americanos concluíram que o partido de Carranza era o único que possuía os elementos essenciais para ser reconhecido como o governo efetivo do México. Com essa legitimação internacional o governo de Carranza era sancionado enquanto os exércitos de Villa e Zapata eram reduzidos nominalmente a simples rebeldes. Carranza chegou ao poder efetivamente em 1915 porque suas forças conseguiram vencer Pancho Villa nas grandes batalhas que decidiram uma revolução. Zapata não ajudou em nada. Houve muita discussão sobre de quem era a culpa. Villa não enviou armas e Zapata não lutou. as razões as razões da vitória de Carranza são múltiplas e complexas políticas econômicas sociais e militares. Carranza programou as atividades de seu exército. Primeiro disse vamos vencer o viísmo que é o grande inimigo em termos militares e deixemos os zapatistas para uma segunda etapa. Carranza contava com pelo menos dois ou três exércitos. Via apenas com sua divisão do norte que ele considerava indivisível. Então quando Villa foi obrigado a lutar em várias frentes a eficiência militar de seu exército desmoronou. Carranza chegou ao poder porque Villa e Zapata não cooperaram devido a ajuda americana e porque tinha um general melhor. O melhor líder militar não era Carranza e sim o general Obregón porque sempre lia sobre estratégia. Era um homem mais culto. Ele gostava de aplicar as táticas da primeira guerra mundial. Mas outro aspecto importante da abordagem de Carranza e Obregón era a habilidade de construir alianças. Eram mais hábeis que Zapata e que Villa. Com respaldo internacional e superioridade militar Carranza a abrir o caminho até a capital e a presidência. Villa ainda se negava a entregar as armas. Acusava a Carranza de vender o México aos Estados Unidos. As forças carrancistas continuaram combatendo Villa que dissolveu seu exército e o transformou em guerrilhas. Villa na fase guerrilheira era mais radical em relação aos Estados Unidos e dizia vamos abrir uma bala de 500 metros para que eles não entrem e vamos cortar o telégrafo para que não se comuniquem conosco. Por isso Villa se tornou um monstro de que os americanos precisavam para justificar sua política externa. Foi então que surgiram os cartazes com recompensas Villa vivo ou morto e em todo esse processo foi se construindo a história da Revolução Mexicana a versão dos vencedores e dos vencidos. No final de 1916 Carranza organizou uma convenção para reformar a Constituição com o fim de legitimar seu mandato. Os legisladores também queriam terminar com as brigas entre as diferentes facções revolucionárias para que não continuassem a cobrar a vida de grandes protagonistas da Revolução Mexicana. A importância da Constituição de 1917 para o México foi central porque se converteu no projeto nacional do país durante todo o século XX. A Constituição de 1917 é a carta magna. Foi discutida por vários grupos alinhados com Carranza mas que traduziam os interesses das distintas facções revolucionárias. foi onde se sancionou o direito à terra o direito ao trabalho e as condições dignas de trabalho e o direito a uma educação laica e gratuita. Era esse o projeto de um Estado que além de ser democrático e com liberdades individuais também fosse justo socialmente. promulgada a nova Constituição Carranza convocou eleições e saiu vencedor. Em 1º de maio de 1917 prestou juramento como o novo presidente. Embora o artigo 27 da nova Constituição contemplasse as reivindicações dos camponeses em relação à terra e apesar de Carranza ter se comprometido com o problema do campo seu governo não levou adiante a reforma agrária exigida por Via e Zapata. Durante seu mandato Carranza devolveu mais terras aos fazendeiros do que aos camponeses. Por isso Via e Zapata continuaram sua luta de guerrilha contra o poder central embora em condições cada vez mais desfavoráveis. Zapata estava desesperado porque seu movimento sofrera um duro golpe e durante anos ele buscou aliados onde pudesse encontrá-los. Não era exigente pois estava perdendo e precisava de ajuda. E nesse contexto um dos possíveis candidatos à sucessão de Carranza na presidência era Pablo González o encarregado de perseguir Zapata no estado de Morelos. Pablo González tinha um subordinado que se chamava Jesus Guajardo que fingiu rebelar-se contra Carranza para ir ao norte buscar armas e apoiar Zapata. Zapata não sabia o que fazer. Alguns de seus homens diziam para não fazer nada. Outros que por estarem em um momento de debilidade diziam que um aliado assim cairia muito bem. Então decidiu entrar em acordo com ele e combinar um encontro na fazenda de Chinameca para combinar os últimos detalhes dessa aliança. Zapata foi confiante à fazenda. Quando estava chegando os soldados postados em todos os lados dispararam contra ele e o assassinaram à traição. Emiliano Zapata encontrou a morte no dia 10 de abril de 1919 nesta fazenda em Morelos. Seu corpo foi transferido para a cidade do México e exibido pelo governo de Carranza como troféu de guerra. Muitos se negaram a acreditar que Zapata havia morrido e assim nasceu o mito do caudilho do sul. Não tem a menor importância esclarecer quem morreu. Se Zapata o verdadeiro Zapata ou alguém que tomou o seu lugar. Eu digo isso pelo seguinte motivo porque para o povo do México para o povo de Morelos a grandeza de Zapata está acima muito acima de detalhes históricos. Muito por acima de detalhes históricos. mas o problema mais grave de Carranza era a eleição de seu sucessor. O general Álvaro Obregón que durante a revolução esteve muito próximo do presidente afastou-se do governo de Carranza e construiu uma fortuna com a exportação de produtos para preparar sua campanha eleitoral à presidência em 1920. Quando Carranza deixou claro sua intenção de apoiar outro candidato Obregón liderou uma revolta militar que forçou Carranza a fugir da capital. Em 21 de maio de 1920 os rebeldes encontraram Carranza em uma localidade do estado de Puebla e o mataram. Dessa forma Álvaro Obregón tomou o poder. Um dos apoios cruciais que recebeu para chegar ao governo foi dos sobreviventes do exército zapatista. Os distintos grupos armados zapatistas começaram a negociar com Álvaro Obregón de maneira que quando da queda de Carranza eles apoiaram Obregón e entraram com ele na cidade do México e o presidente Obregón aceitou o discurso zapatista como parte do discurso de seu governo revolucionário. Aproveitou-se de Emiliano Zapata ser um dos mártires da revolução um dos homens mais puros da revolução. Álvaro Obregón governou de 1920 a 1924. Durante seu governo realizou um expurgo e mandou assassinar pelo menos uma dúzia de chefes revolucionários garantindo assim a pacificação do Estado. Junto a seu futuro sucessor Plutarco Elias Caias Obregón começou a tramar a eliminação do último grande líder revolucionário Pancho Villa o caudilho do norte que já havia abandonado as armas. Em 1923 Villa escondida em uma fazenda em Canotillo para onde fora depois de abandonar a luta armada representava para Obregón Micaias um problema e um perigo. As eleições estavam próximas duas candidaturas se enfrentariam a mais progressista de Huerta A chance de que Villa se aliasse a essa candidatura e voltasse a ser o temido caudilho militar que já fora os preocupava muito Então um complô surgido desde baixo foi adotado e encoberto desde cima Quem lhe arranjou problemas foi a imprensa perguntaram se apoiava algum partido Ele gostava de Adolfo de la Huerta E ele disse gosto de Fito porque é um bom rapaz E assim cometeu um erro fatal Eles não achavam que Pancho Villa estivesse morto ou acabado e sim que tinha poder para erguer 20 mil homens em armas Esse foi o pretexto para planejar sua morte Por meio de uma emboscada organizada pela polícia secreta Obregó mandou matar Pancho Villa a tiros Era a tarde do dia 20 de julho de 1923 Quando Villa saia da cidade de Parral próximo a Canotillo desferiram 150 tiros no carro em que viajava Usaram rifles de alto calibre e balas explosivas que só o exército tinha Os nove assassinos cujos nomes depois foram conhecidos eram pistoleiros e rancheiros Mas por trás do complô havia um segundo grupo o dos ricos de Parral e por trás desses um terceiro grupo com o qual Caias estava envolvido Com o desaparecimento físico dos grandes caudilhos a revolução em 1923 estava esgotada Houve a tentativa da rebelião de la huertista de 1923 uma tentativa confusa que misturava forças conservadoras e reacionárias mas que foi derrotada No momento em que esse processo culminou o saldo da revolução mexicana era de um milhão de mortos Uma constituição mais ou menos progressista mas também uma vitória das forças conservadoras do espectro revolucionário e uma sensação de que a revolução não chegara onde devia ter chegado e não havia cumprido o programa que havia abraçado Com os mandatários posteriores a revolução entrou em sua etapa de institucionalização O partido oficial do governo que em 1946 ganhou o nome de partido revolucionário institucional seria o encarregado de reorganizar o país monopolizando o poder até o ano 2000 Durante todo o período revolucionário nenhum dos que alcançaram a presidência nem Madeiro nem Carrança nem Obregón nem seu sucessor Cáez dedicou-se verdadeiramente a implantar a reforma agrária até que na década de 30 o general Lázaro Cárdenas promoveu em sua presidência a maior divisão de terras ocorrida no México desde o início da revolução Depois de assassinados os antigos caudilhos revolucionários como Emiliano Zapata e Francisco Viglia se transformaram primeiro em mitos e depois em heróis nacionais da grande família revolucionária utilizados pelo Estado para obter coesão social e identidade nacional No final dos anos 20 e começo dos anos 30 o cinema mexicano a literatura e o romance mexicanos começaram a criar uma imagem do viísmo um tanto idealizada entre a realidade da memória do viísmo e essa imagem que a literatura e a cinematografia vem criando foram construindo o pedestal sobre o qual em seguida colocaram Pancho Villa ao contrário de Emiliano Zapata pois ele sim teve uma aceitação como um herói puro desde muito cedo Desde 1923 um mito popular vem sendo construído de uma tradição surpreendente e de uma intensidade enorme esse mito popular diz perdemos a pata e via que eram nossos líderes a revolução não terminou cada vez que o patrão olha feio para alguém vem Pancho Villa ele dá uns cascudos lhe mete seis tiros e fica tudo bem essa é a estrutura do mito de que sociedades como as nossas necessitam para se defender dos horrores dos fantasmas e das misérias que vivemos não é gratuito eles estão aí porque merecem está aí porque se não merecem o que será que o senhor é o que será que o senhor seja, é o que será que o senhor A etapa armada da revolução durou quase 10 anos. A perda de vidas humanas alcançou cifras enormes, entre um milhão e meio e três milhões de pessoas, incluindo baixas em combate, desaparecidos e mortos devido a fome e doenças. Segundo algumas estimativas, a economia mexicana só começou a se recuperar nos anos 40. No fim dos anos 20, a revolução se institucionalizou. O Partido Revolucionário Oficial, o PNR, depois chamado PRM e finalmente PRI, transformou-se em uma verdadeira máquina eleitoral. Na verdade, tratava-se de um sistema partidário único. A possibilidade de ter eleições limpas, uma das principais bandeiras revolucionárias desde a época de Madeira, transformou-se em realidade apenas no ano 2000. A bandeira zapatista da reforma agrária teve de esperar até a década de 30 com o governo de Lázaro Cárdenas para ser realizada de forma parcial. As desigualdades que continuam marcando a sociedade mexicana até os dias de hoje, no campo e na cidade, sugerem que as ideias de zapata não perderam sua atualidade e guiam novos movimentos rebeldes, como o Exército Zapatista de Liberação Nacional, surgido em 1994 no estado de Chiapas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL